A sua alimentação impacta a saúde do seu corpo. Disso você sabe. Agora, qual o impacto dessa mesma alimentação na saúde do planeta? Será que com uma colher é possível ajudar a regenerar e preservar a Amazônia? Bom, com o alimento certo, uma colherada pode isso e muito mais. Conheça a UIS Superfoods, uma empresa de impacto social que promove a nutrição revolutiva para transformar a relação entre comida e meio ambiente. Com uma imensa cadeia de valor baseada na economia circular, a AUI desenvolve superalimentos deliciosos que geram bem-estar por onde passam. E nesse caminho está a Ecofazenda Escola, onde a AUI hospeda cursos técnicos em manejo e atividades agroflorestais para a comunidade ribeirinha. E é praticada agricultura sintrópica, uma atividade agroflorestal orgânica que utiliza técnicas para regenerar o solo como se fosse a própria natureza. Também no Marajó, a AUI está renovando uma fábrica abandonada em parceria com o cooperativo local, com o objetivo de processar diversas frutas e sementes nativas, gerando renda a partir da floresta em pé. Não bastasse esse impacto todo, o percentual do faturamento é destinado a causas ambientais e sociais. Conectado a tudo isso, está a AUI Superfood Solver, um produto feito de superalimentos como açaí, camu-camu, batata doce alaranjada, graviola e orapronobis. Um alimento com altíssima densidade nutricional que conscientiza as pessoas da importância da floresta e que é capaz de ajudar o corpo a se manter saudável. Incrível, não é mesmo? O impacto do que comemos todo dia pode decidir o futuro do planeta. Ao consumir os superalimentos da AUI, você apoia e expande toda a cadeia de valor que promove o bem-estar da natureza e das pessoas. Esse é o poder que a sua colher tem. Saiba mais em nosso site. Estamos juntos, AUI! A CIDADE NO BRASIL